Minha gente, não há dúvida nenhuma de que a internet modificou os hábitos do mundo, no mundo inteiro. É impossível imaginar o planeta Terra sem internet. Como é que seria a nossa vida? E como é que a gente vivia algum tempo atrás sem internet? A gente vivia bem, né? Vivia bem. Mas hoje, não sei se é melhor ou se é pior do que no período que antecedeu ao advento da internet. Se trouxe vantagens para o mundo moderno, se colocou a gente num outro patamar, para os índios também não é diferente. O índio, afinal, é um ser humano que nem nós. Só que os índios vivem isolados. Para eles as coisas são mais difíceis. Esse contato com esse mundo moderno para os índios é uma coisa mais rara. Mas agora, com a internet fácil, com essa possibilidade de acessar a internet da Starlink, isso vem mudando o hábito dos índios. Essa curiosidade foi destacada essa semana pelo maior jornal do mundo, o New York Times, que fez uma reportagem, uma reportagem com vídeo. Quem está vendo a internet está vendo aí um trecho da reportagem, que está publicada no Twitter do New York Times. Esse vídeo que vocês estão vendo agora foi feito aqui no estado do Amazonas, lá na região do Vale do Javari, lá em cima no mapa, quem pega o mapa do Amazonas vê lá em cima. está aí essa região isolada. Foi lá onde aconteceu aquela morte lá do higienista do Bruno e do jornalista Dom Philips. Foi lá essa região. E essa imagem que você está vendo na televisão agora mostra os índios lá. E mostra os índios, olha só, os índios com o celular na mão, minha gente. Olha quantos índios estão conectados com a internet. Vejam só, quem está vendo televisão está vendo o índio do lado de um roteador da Starlink, com a antena da Starlink, os índios deitados na rede, vendo vídeos. Como mudou a vida dos índios aqui no Amazonas. E essa população indígena, os índios marubos, são índios isolados. E a matéria aqui, olha a antena da Starlink lá aqui. Quem está vendo em televisão está vendo a antena da Starlink. Até esse velhinho aqui, um índio velho, com o celular na mão ali no WhatsApp. Está lá no WhatsApp. Igual a nossa recepcionista aqui da Rádio Tiradentes, que passa o dia inteiro no WhatsApp ali, futricante, papapapá, parará, parari, não é? Josinaldo também, que fica o dia inteiro no WhatsApp. Se a gente for descontar agora, quanto tempo o funcionário dedica para a gente e quanto tempo fica no WhatsApp, o funcionário vai ficar devendo no final do dia, não é, Josinaldo? Boa! Bom, mas a matéria, eu estou brincando aqui, estou fugindo do assunto aqui, não é, Mara? Não é, Mara? Estou brincando. Só brincadeira. A matéria do jornal New York Times contou numa reportagem um caso curioso direto do Brasil, envolvendo uma tribo indígena da região amazônica, recentemente conectada pela plataforma de Elon Musk. O dilema dos Marubo, moradores da terra indígena Vale do Javari, numa localidade com cerca de 2 mil habitantes, o povo Marubo foi diretamente afetado pela internet. Foi principalmente com a Starlink que eles conseguiram se comunicar com serviços de emergência próximos, falar com parentes e até emitir alertas sobre questões de saúde ou ambiental. Só que a população mais velha começou a notar mudanças de comportamento nos usuários mais assíduos do celular. Uma das pessoas que reclamou da mudança foi Tissainama Marubo, de 73 anos. Segundo ela, atividades culturais como pintura corporal, coleta de frutas e confecção de acessórios como conchas não atraem mais o interesse dos mais novos, tanto quanto o celular. Os jovens ficaram preguiçosos por causa da internet. Eles estão aprendendo os caminhos das pessoas brancas. Mas, por favor, não leve a nossa internet embora, não, disse ela. As atividades mais comuns incluem o uso de redes sociais, incluindo o Instagram e o TikTok e conversas no WhatsApp, que estariam tirando um tempo antes passado com a família. Os relatos são muito parecidos com as sociedades já conectadas em qualquer canto do mundo, impactadas pelo uso em acesso da internet. Outro problema, identificado por um dos líderes da associação, Alfredo Marubo, é a pornografia. Segundo ele, jovens capazes, jovens rapazes, consomem e compartilham materiais adultos entre si pelo celular, algo antes inexistentes na tribo. Outros adultos já até perceberam comportamentos sexuais mais agressivos de alguns meninos e suspeitam que haja influência desses conteúdos na socialização de algumas pessoas. Aí a matéria prossegue lá no New York Times. Ontem um amigo, um amigo meu, me mandou essa matéria. Ontem todo mundo dos amigos me mandaram essa matéria. Aí um deles falou, Ronaldo, os índios agora estão se masturbando por culpa sua. Eu disse, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Se eles estão vendo filme de pornografia, isso é a modernidade. Eles também têm direito como nós. A internet traz esses conhecimentos que os índios não tinham antigamente. Não é? Fico imaginando os índios lá vendo aqueles filmes das brasileirinhas, aqueles filmes pornográficos, viu, Josinaldo? Das brasileirinhas, que hoje você baixa pela internet. Você, Josinaldo, já viu muito filme assim pornográfico. Por que que os nossos queridos amigos e irmãos índios não têm direito de ver um filme de sacanagem, Josinaldo? Não é? Deixa eles, pô. Eu até tenho um vídeo aqui, agora falando sério, do Gessinaldo Saterê, que é da tribo Saterê Mauê. Ele me mandou esse vídeo que eu estava fazendo um documentário e pedi que ele me mandasse um depoimento do que mudou a vida deles lá no Saterê Mauê com o... E falei, inclusive, com o Elieze Marubo. E o Elieze... Tudo isso que está sendo falado agora no New York Times, o Elieze Marubo me falou. Olha, Ronaldo, hoje a gente usa a internet lá para ver temperatura, para ver previsão de tempo, para se comunicar e tal. Ele só não falou da sacanagem. Mas ele me disse que mudou muito a vida dos índios lá no alto do Vale do Javari. E o Gessinaldo Saterê, que é um alto funcionário do governo, do governo brasileiro, é amazonense, me mandou esse depoimento aqui um dia desse. Vamos ouvir aí o depoimento do Gessinaldo. Olá, sou Gessinaldo Saterêmio, sou do povo Saterêmio do Estado Amazonas e sou hoje chefe de assessoria de diversidade, de participação social e diversidade no Ministério dos Povos e Dígenas aqui em Brasília. Dizer da importância da internet para a população indígena e principalmente de uma internet de qualidade. Falar da Starlink que chegou nas aldeias na Amazônia, no Brasil. Falar da qualidade da internet que é Starlink porque através da internet a gente consegue a melhor comunicação, consegue também atender as emergências, principalmente na área da saúde, consegue saber o que acontece no mundo inteiro, informações importantes e também a gente consegue fazer com que os jovens possam estudar inclusive o seu ensino superior, a sua pós-graduação através da internet. Então isso dizer de algumas das atividades importantes da Starlink que é uma internet de qualidade e com isso faz com que a gente possa realmente interagir, possa trazer esses benefícios para fortalecimento da nossa luta, da cultura e principalmente usar a internet, a Starlink para o fortalecimento da causa indígena. Sinal do Saterê falando aqui amanhã de notícias, é claro que a internet vai trazer não só para os índios mas quem tiver acesso à internet a essas comunidades isoladas vai trazer os conhecimentos e os hábitos da vida moderna, da vida na civilização, nas cidades grandes. O que é bom e o que é ruim, eles vão aprender tudo, não é, Josnaldo? Vão aprender tudo. tudo que não presta, o que está rolando no WhatsApp aí, eles vão aprender também, eles têm direito. Você sabia que lá, eu fui em Cuba, já fui em Cuba faz muito tempo, mas essa semana eu recebi um vídeo de uma cubana falando, lá em Cuba, Cuba é um regime fechado, me parece que é o último regime comunista no planeta. Lá os cubanos não sabem nem o que é a internet, eles não têm acesso à internet. Quando eu fui lá em Cuba, lá perto do ano 2000, faz muito tempo que eu fui lá, a sala que tinha acesso à internet, eu estava lá visitando, eu fui na época, o amazonino era governador e eu fui com ele, a sala que tinha internet num laboratório de remédios que a gente estava visitando, estava lá, sala de internet, sala secreta, tinha uma placa na porta, acesso restrito, somente altos funcionários do governo que tinham acesso, olha essa, sala de internet é uma sala secreta. Os cubanos não podem ter acesso à internet para eles não saberem o que é que acontece, o que acontece no mundo democrático, nesse mundo onde as pessoas podem fazer o que querem, falar o que querem, enfim, lá Cuba não, Cuba é um regime fechado, todas as pessoas são funcionárias do governo e ninguém, até os taxistas, até os motores de táxi são funcionários do governo. Os carros, que são táxis, lá em Cuba, pertencem ao governo. As lanchonetes, os restaurantes, as boates, eu fui numa boate lá, para ver o Zirigdum das cubanas, tudo era do governo. Todo o dinheiro arrecadado vai para o governo. Uma curiosidade, quando o táxi me levou para não sei para onde, ele anotava a quilometragem do carro. Quando eu entrei no táxi, ele anotou a quilometragem e quando eu saí, ele anotou também a quilometragem para prestar contas com o governo. Quantos quilômetros aquele carro rodou e quanto custou aquela corrida? Todo o dinheiro que ele recebe, ele tem que entregar para o governo. Então, lá, continua o regime fechado sem acesso à internet. Mas os nossos índios já têm acesso à internet.